Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversações para todos os níveis. Hoje nós vamos ver como usar o presente simples para expressar o futuro. Let's get started! Além de expressar fatos e rotinas, o presente simples também é usado para falar sobre compromissos únicos ou rotineiros que acontecerão no futuro. Há uma sugestão de que este compromisso é público e que mais de uma pessoa além de você, conhecida ou não, está ciente do evento. A pessoa ou pessoas que marcaram um evento pode ser conhecida ou não. Na afirmativa a gente usa I, you e they mais forma base do verbo ou he, she, it mais forma base do verbo mais esse e objeto. Na negativa I, you e they mais don't ou he, she, it mais doesn't mais forma base do verbo mais objeto. Na interrogativa a gente usa do mais I, you e they ou does mais he, she, it mais forma base do verbo e objeto. Repita as frases em inglês. Meu voo sai às três da tarde no domingo. A prática termina às oito da manhã, amanhã. A competição não começa neste final de semana. O restaurante não abre para almoço às nove da manhã. O vôo de Detroit para Miami parte às dez e vinte da manhã? Does the flight from Detroit depart from Miami for Miami at ten twenty a.m.? Does the flight from Detroit depart for Miami at ten twenty a.m.? O ônibus Greyhound parte às sete da manhã? Does the Greyhound bus leave at seven a.m.? Does the Greyhound bus leave at seven a.m.? And that's it for today. Thank you for watching this video. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu disse no vídeo e melhore seu inglês. Se você gostou dessa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Siga a gente também no Instagram, no Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula! Uh! irim e aí e aí e aí e aí Obrigado.